Alô, galera! Está começando o Domingão do Falsão, galera! Um abraço aí aos coveiros do cemitério, né, bicho? Eita, ô louco, meu! Cê não tá na Globo, não, meu! Cê tá na Bandeirantes, meu! Pânico na Bande, ô louco! Olha aí, meu, vamos receber agora essa dupla aqui, que tão arrebentando! Jaqueline, de repente, e seu comparsa maluco, meu! É o seguinte, galera, eu jogo o tema e essa dupla destrincha a música. E de cara já vou lançar o primeiro tema aqui, meu, olha aí! Mina com CC. Ao vivo aqui no Domingão! Eu conheci uma menina, ela era muito linda. Perguntei seu nome e ela disse pra quê? Mas ela respondeu e me deu um abraço. Quando levantou, senti o cheiro do CC. Olha aí! Tá fedendo aí! Essa mina fede, essa mina fede, ela fede demais, na frente e atrás, ela fede CC. É, meu, quem sabe, sabe e faz ao vivo. O tema agora é bafo de cocô. Eu tenho um amigo, ele não de mim gosta. Fala mal de mim, só porque tem bafo de bosta. Eu tenho um amigo, mas de mim ele não gosta. Ele tá bravo comigo, só porque tem bafo de bosta. Matou um, matou dois, matou três. De uma vez só. Matou um, vai. De uma vez só. Isso aí, meu! Só no bafo de Titica, meu, olha aí! Recebendo aplausos da galera. Jaqueline, de repente, pra finalizar, meu. Gordinho gostoso, gordinho gostoso, só um gordinho gostoso. Quem botou essa música aí, meu? Só um gordinho gostoso. Para. Para. Tira. 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 Só um gordinho gostoso, gordinho gostoso, só um gordinho gostoso. Vou mandar embora, hein, meu? Olha aí. Porra, o balé tá parado por quê, meu? Olha esse aqui, olha aí. É o volante do Bragantino, meu, olha aí. Mas agora aqui no seu Domingão tem um cara muito especial, meu. Agora aqui no Domingão, Tony Ramos, galera! Opa, opa! Agora, Tony, você sabe o que você tá fazendo aqui no Domingão, meu? Vim participar da pizza. É o seguinte, meu. Você está no Arquivo Confudencial, galera! Vamos ver quem já de cara já deixou o primeiro recado pra você. Olha lá, vamos aí. Roda o primeiro Arquivo pro Tony. Filho, você não tem a cara do papai, mas pelo menos você tem o corpo. Grande abraço. Vamo, opa, bicho! Quem sabe o nosso ao vivo. Porra, você puxou um pouco o teu pai, Tony. Poxa vida, meu pai, um grande abraço pra você, meu pai. Saudade. Saudade. Quem deixou o próximo recado pra Tony? Roda! Tony! 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 Ô, louco, bicho! Ela só fala isso aí mesmo, galera. Brincadeira, meu. Oh, grande amiga. Mais um recadinho pra você aqui no Arquivo Roda. Tá vendo aí, Tony? Você incentivou a galera a me comer aí, ó. Tá vendo só o que que cê fez? Agora tô jurado de morte e não tenho mais família, Tony. Os bichos tão bravos contigo, hein, Tony? Não, um pouquinho só, mas fazer o quê? A vida é assim? As pessoas amam os bichos tão com o rádio, louco. Agora Você vai conhecer agora a surpresa do Tônico Tônico Ramos Vai Rodamil Meu grande amigo Tônico Que bacana de poder falar sobre você Queria mandar um grande beijo para você Em nome meu né Da sua amiga Cláudia Em nome da nossa filha também Que tá com saudade de você aqui em Bosco de mim, que tá tendo uma saudade gigante de você e tá mandando aqui um presente que eu vou deixar na sua porta do seu camarimzinho, pra você lembrar da gente, Tony, Tony! Você tem um filho com a Cláudia Rana, meu? Eu tô sem saber. Surpresa aqui no Domingão, meu. Mais um recado. Tony! 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 Ô, bicho! Porra! Ô, meu! A Vera tá falando só isso aí, meu? Porra, o que deram pra ela aí, meu? Tá convivendo com uma rapaziada nada a ver aí. Ô, louco, bicho! Agradecendo a presença de Tony Ramos, galera! Obrigado, obrigado! Valeu, Tony! São gordinho gostoso, gordinho gostoso. Tira! Tira! Agora, especialmente, pra Leonor Correia, as vídeo-maretadas, galera! Sorria, tira a tristeza dessa cara. Celebre que o tempo não para e o bom da vida é ser feliz. E viva de bem com seu coração. Pra baixo não fico, não. Pra alegria eu peço bis. Não me fale de tristeza, não, não, não. Não fique aí de bobeira, não, não, não. Siga em frente e não olhe para trás. O melhor da vida é você quem faz. Eita! Vamos começando então, bicho. Olha isso aí. Ô, louco, bicho. Olha isso aí, ó. Homenagem ao Galvão Bueno. Vai, bicho. Na perna esquerda. Ele tá parel! Sai! 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 A moto passa em cima, meu. Olha, ó, ó. Olha aí. Confira comigo no replay. Olha, ó, foi no meio do guarda-bola do tio ali, meu. Agora o tio do Neymar. Olha aí. Olha só. A habilidade... Brincadeira, meu. Olha aí. Que bebaça, hein? Passar o bife na cara do gordinho. Vamos lá. Minha nossa. Agora, olha aí. Olha o tamanho do bufete, meu. Olha aí. Ó. Brincadeira, meu! Olha aí! Tá vendo? Tá vendo aí? Olha aí o moleque agora como sentar na bicicleta! Olha onde vai o Selim, meu! Sei que sonha com isso! Ô, nooooooo! Oferecendo a tutinha, né? Marcelo Eduardo, são as vídeo-marretadas com a voz do tradutor do computador, meu! Roda aí! E aí, galerinha do sexo! Cheguei nessa p***! Olhem uma vareta segurando uma espingarda! Essa mina é tão magra que se passar um vento ela sai voando! Atira logo Olivia Palito! Meu Deus! Morreu! Foi muita pressão pra coitadinha! Agora é o Juvenal! Ele está prestes a fazer o salto da sua vida! Você consegue champs! Rapaz, essa doeu! Senta, 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 senta! Vamo lá garoto Neymar! Mostra suas habilidades! Partiu pro gol! É do Brasil! Brasil! A véia partiu dessa pra melhor! KKKKK! Mano, já estou sentindo cheiro de merda! Vai dar merda! Filma eu galera! Meu Deus, meu Deus! Começou balangar essa p***! Alguém me ajuda aqui Jesus! Eu vou cair! Ahhh!!!! Hera! WTF urro! KKKK se ferrou! E tipo b****! Falei que ia dar merda! Vou ficando por aqui, até a próxima Pрашokka! É isso aí! Aaaaaaaaaaaaaaa��eees! Video maletadas! Galera aqui no doooook! Domingao do Falção! Raquel! Cordinho gostoso! Cordinho gostoso! Só um cordinho gostoso! Sou um cordinho gostoso! Pira essa p*** aí, meu. Quero brincadeira comigo não, ó. Só da diretoria da banda aí, pra mandar embora já esse rapaz do som aí, meu. É isso aí, meu. Mais precisamente, às 13 horas, e dentro do fole, o Domingão destaca o game. Vem aí! Quem sabe, sabe ao vivo, galera! Eita! Eu vou fazer a pergunta quem sabe, sabe ao vivo, bate aí, vambora. Primeira pergunta, eu quero saber o seguinte, meu. Qual é a capital do Azerbajão? Valendo! Olha aí, Carol Dias. Bacu. Brincadeira, acertou! Ela é a famosa neta da Cecília Meirelles, meu. Ela que tem mestrado em alfafa pela Universidade de Boston, em Massachusetts. Valendo um faquero aí, de prata. Eu vou fazer diferente, meu. Antes de perguntar, eu quero que bata, tá certo? Então, valendo! Olha aí, Babimu vai responder. Quem trabalha no jornal, é jornalista. Quem trabalha com psicanálise, é psicanalista. E quem trabalha na NASA, é o quê? Nazista. É do Brasil! Oh, louco! Olha aí! É o Domingão do Falchão aí. Agora são exatamente cinco horas, pratica um dom. Você tá aí, né? Oh, louco! Sua sogra tá na cozinha, na sua casa, hein, bicho? Fazendo aquele bolinho de batata enquanto você brinca de DJ aí, né? Na sala com a filha dela, né, bicho? Naquele rala e rola, quando de repente, hein? Você come o bolinho da sogra e descobre que o bolinho é de bacalhau. Brincadeira, bicho! Quem sabe come ao vivo, bicho! E aí, galera? Gostaram da vinheta do Domingão? Olha aí! Quem fez foi ele! Rans Donner! Olha o Rans aí, galera! Olha ele aí! Coloca, bicho! Vamos lá! Quem fez essa piada aí? Que piada! Enfim, vamos agradecer. Oh, louco! Reinaldo Jaqueline! Olha aí! Rolando aquele snap! The Power! Olha aí! Eu adoro essa música, meu! Anos 90, aqui no Domingão, olha aí! Agora aqui no nosso Domingão do Falção, ele... Esse ator, grande caráter, grande pessoa, talento impressionante, melhor que Lima Duarte. Agora no Domingão, ele... Rogê Gobi! Rogê Gobi, pra galera, vai participar da Dança dos Famosos Solo com músicas do Jorge Versilo, meu! Olha aí! Você vai ter que dançar música do Jorge Versilo sozinho, meu! Vambora, né? Sim! Hoje eu estou nas suas mãos... Tá louco! Tá louco reagindo a mim, meu! Começando, Quem Chega Largo! E no Quem Chega Largo de hoje, tem uma das maiores... É, piche! Uma das maiores promessas e realizações do stand-up comedy, sucesso no teatro! Vem pra cá, Patrick Maia, galera! Nós vamos botar um reloginho na tela e você vai contando a piada. Se você chegar largo, você fatura aqui 50 mil reais! Olá, tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo bom com as meninas aqui atrás? Olha só, eu moro num apartamento muito pequeno, sabe? O meu apartamento é tão pequeno que eu me troco no elevador, sabe? É... Eu tava vindo pra cá e tava tanto trânsito, mas tanto trânsito, que eu vi um cara dentro da ambulância falando pro paciente, desencana! Olha só, eu não entendo por que que se chama omelete quando você faz o ovo mexido, né? Se é feito de ovo, ele devia se chamar ovelete, né, Fausto? É... Não sei. Deu certo aí, né? O dia riu das suas piadas, né, bicho? Tem dado comedy aí, o pessoal não riu, não, né? É, é teatro. Quem sabe uma próxima oportunidade? Aplausos pro grande Patrick, bicho! É, bicho aí, o glorioso Patrick Maia não chegou largo, bicho, com seu stand-up comedy. Mas agora com vocês, o gênio do humor cearense, calcinei e resenha, bicho! Opa! É que eu tô aqui mesmo! Olha aí, reloginho na tela. Calcinei e resenha. Quem chega largo, galera? Corno! Parra, parra canininho, corre, parra... Xibungo! Candango! Aí! Chegou largo, galera! Parabéns, garoto! Muito obrigado, Arthur! Parabéns a esse gênio aí, bicho! E agora mais do que nunca os nossos merchan com ela, né? Porque você quer comprar barato? Compre nas lojas Furico, não é mesmo? Fátima Verdades, meu! É isso mesmo, falso! Quer promoção? Mete o dedo no telefone e chama o Furico. Celular, Furico. O Furico na palma da sua mão. Você pode fazer um selfie com o Furico e também mandar mensagem com o Furico. Tem outro recado aí, Fátima? Quer casar? Precisa de uma aliança? Sua aliança tá frouxa? É, porque é VEVARA. Anel VEVARA. Olha aqui, minha, na câmera 2, p***a! Parece que não sabe fazer televisão, Fátima! Pois é! Dá um recado aqui na 2, minha, olha aí! Essa agora me confundiu, hein! Vamos tudo de novo, porque quem sabe faz ao vivo, meu! Vamos lá! Então vem você também experimentar e botar no seu dedo o Anel VEVARA. VEVARA NELA! É, bicho, o Domingão aí arrebentando e quadro novo no pedaço, bicho! Cê sabe qual que é o quadro? Quadro é esse, meu! Olha aí! Olha aí, meu! Olha aí! Agora, no Domingão, é o Sacos de Risada, galera! Olha isso aí, bicho! Parece que engoliu um... Porra! Engoliu, ó! Pereré, cara! É o Sacos de Risada, galera! É o Sacos de Risada, galera! Mais do que nunca, agora, o quadro que vai bombar é o Pistolão, galera! Tudo bom, bicho? Como é que é o teu nome? Clóvis Montenegro, primeiramente, agradecer. Quem te indicou aqui pro Pistolão? Foi a grande dama da TV brasileira, Fernanda Montenegro. Brincadeira, bicho! Fernanda Montenegro! Vou logo, bicho! Uma das damas aí da televisão indicando aí o rapaz aqui, né? O Pistolão aí, grande ator, o Clóvis. E a quanto tá precisando do teatro, bicho? Então, mais ou menos uns 35 anos, desde que nasci. E nunca deu certo, meu? É, então, não me deram essa oportunidade ainda. Fiz escola do Wolf, fiz um monte de coisa. Já estudei com o Cabo Raymond, fui modelo fotográfico muitos anos. Agora tô modelo de passarela, enquanto eu aguardo essa oportunidade. Bom, então, agora, quem sabe faz ao vivo, Clóvis Montenegro vai fazer uma cena aqui no Pistolão. Esse grande ator que tenta há 38 anos uma carreira na novela da Globo. Clóvis, que cena você vai fazer? Fazer uma cena de trope e caliente entre Márcio Garcia, grande ator, e a grande Carla Marins. Uma cena maravilhosa que ele tá pegando ela nas dunas. Olha aí, bicho! É o Pistolão, galera! É o Pistolão, galera! Espera, Maria! O que que foi? Eu não quero mais que você encoste em mim. Espera, é que... Eu sempre fui apaixonado por você e você nunca me deu a oportunidade. É que você não merece... Você não merece o meu amor! Mas é muito amor que eu tenho por você. É uma coisa que vem aqui dentro lutando. Mas eu vi! Eu vi você! Eu vi! Para! Eu vi! Você ontem beijando a sosseira na beira da praia. Mas é que... Era só um beijo de amigo. Eu não... Cala a boca! Cala a boca! Fala, seu merda! Fala! Fala, seu merda! Ô, louco, bicho! Essa fera, meu! É o novo Paulo Altran e o Robert De Niro. Brincadeira, bicho! E a dica do Falsão agora pra você que gosta de ler, né, bicho? Tá aqui, ó. Livro de André Souraqui e Hidrogel, galera. Tem isso aqui também, bicho. É, aqui, ó. Aique Batista, da Luma Lama. E a biografia de Geraldo Alckmin. Volume 1 e Volume Morto. Rapaziada aí, pode ler. A mulher é mortadela, mas que delícia é essa.